E aí galera do canal, beleza pessoal? Galera, olha o que a gente trouxe para vocês Lançamentaço da Oji Vocês não viram ela lá na Shimano Fast Review nosso Mas aqui está agora a nova 7.6 da Oji Uma máquina galera A gente vai fazer esse review para vocês Mostrar as características da bike E todos os pontos de vista dela Então, vamos lá! Então galera, vamos começar aqui na bike Primeiramente um item que vocês gostam bastante E pede nos reviews peso 12,3 kg a 7.6 kg Configuração original Desde o pedal aos pneus Toda configuração original e com câmera de ar Então aqui a gente não fez tubeless ainda Tubeless reduz em torno de 100 gramas mais ou menos Aqui está 100 tubeless Então peso 12,3 kg Então galera, já feito essa questão do peso aí para vocês Vamos para o segundo ponto que vocês acham muito interessante Que é o que vai fazer você comprar a bike ou não Que é preço, né? Essa bike hoje ela sai R$ 9,890 Esse é o preço tabela que a Oji forneceu para essa bike A meu ver, pessoal Então vamos aí A minha opinião sobre o preço Eu acho um preço Não é uma bike barata, né? Então vamos lá Primeiro ponto Não é uma bicicleta barata Então tem muita gente Ô, preço desse tal Mas frente às concorrentes E frente ao que tem hoje em mercado É um excelente custo-benefício Por quê? Porque essa bike Ela vem equipada muito bem Se a gente colocar outra bike Com o mesmo equipamento dela hoje Creio eu que só tem bikes em fibra de carbono Ou o valor acima dela Com essa linha de peças e configuração Mas, enfim Vamos mostrar melhor a bike para vocês Que agora por enquanto a gente só falou aqui Então vamos lá Grupo Deore XT Um dos pontos dessa bike É o grupo Deore XT Completo O novo Deore XT Que é o modelinho de 12 velocidades Então a alavanca O passador aqui Que é o 8100 XT 8100 Então o passador dianteiro Já embutido com o freio Vocês sabem que o freio Shimano é bem top É um dos melhores frenagens que tem no mundo É os freios Shimano A manete do outro lado também Ela tem essa abraçadeira um pouquinho diferente Que pega no freio Mais no meio do freio E não aqui Perto da alavanca Isso faz com que deixe o freio mais próximo Do punho Só que sem precisar Ficar a abraçadeira próximo aqui Então isso é algo interessante Dessa nova linha de freios E continuando no freio Pessoal vamos lá Para a parte do disco Então essa bike Eu achei muito interessante A questão do disco Esse já é um disco Ice-Tec Com as bordas aqui já externas Em alumínio Para se dispersar melhor O calor do disco Então se vocês olharem interno Aqui não sei se vai dar para ver Mas se vocês conseguirem ver Essa bike de perto Vocês vão perceber que Aqui ele tem um sanduíche Então é uma parte bem fininha Metálica de um lado Do outro E no meio Ela tem Dentro do sanduíche Aqui tem esse alumínio Que deixa dispersar melhor o calor Pinça traseira 8100 Dianteira também Pinchinha Deore XT Cubos pessoal Que é interessante O cubo é o Deore XT Inclusive O cubo traseiro É o sistema Silence Que é aquele cubo Que a partir de uma certa velocidade Ele para de fazer barulho Então aqui vocês Percebem que ele faz o barulhinho Mas depois de uma certa velocidade Ele deixa de fazer o barulho E fica silencioso Que é o sistema Silence da Shimano O cassete pessoal Deore XT De 10 dentes Então aqui embaixo Ele vem 10 dentes Por 51 dentes Aqui em cima Então o grupo SRAM Ele é 11 É 10,50 O SRAM é 10,50 E o Shimano é 10,51 Há quem diz Que a Shimano fez isso Só para levantar discórdia Mas vamos continuar aqui Câmbio traseiro Já o XT novo Eu achei muito interessante esse câmbio Ele ficou com uma aparência Bem rústica Assim Bem Brutão Vamos falar Né Já com esse sistema aqui Para dar um pouco mais de segurança na roldana Para não acontecer de quebrar a roldana Como acontece em algumas outras marcas Né Já o sistema de trava da Shimano Que não poderia deixar de ter Né Então o sisteminha de trava É muito interessante É Pé de vela Vamos lá Esse é um dos pontos que eu gostei dessa bike Que ela vem com coroa 32 dentes Pessoal Então coroinha 32 Pé de vela XT Deore XT Ele já vem com a proteção em borracha Não sei se é essa bike Não sei se é essa bike ou todos eles Mas ele vem com a proteção em borracha aqui Para não riscar o pé de vela Que acontece muito na hora de você pedalar Ou ver umas bikes aí top Com o pé de vela tudo riscado Assim Até prata já De tanto pegar o pé na hora do pedal Né Então aqui a gente tem Como eu falei para vocês O grupo Deore XT Nessa bike De 12 velocidades Continuando Ela vem como toda linha Pedal velgo Né De clipe É A Oji já usou pedal de Shimano de clipe Porém eu acho que teve algum problema e tal Que não poderia usar pedal Shimano de clipe Então hoje a Oji usa o pedal velgo Talvez algum dia Não sei E eles voltem a usar o pedalzinho de clipe da Shimano Né Continuando na bike A gente vem para a parte de Aros Né Então Aros Alex Rims Já com essa borda mais larga Né Então ele tem uma espessura um pouco mais larga Então um arinho já pronto para tubeless Tanto o aro quanto o pneu Né Então o pneuzinho também Esse é o Saber Pro Na medida 2.35 Né Então o pneuzinho 2.35 aí Da Kenda Eu gosto bastante desse desenho de pneu Quero testar ele Não testei ainda Mas eu acho bem interessante Esses cravos mais baixos Creio que deve dar uma boa rolagem no asfalto Apesar da borracha dele ser uma borracha bem macia Então o Saber Pro É um pneu desenvolvido para chão batido Né Para terreno compacto aí Que ele tem uma rolagem bem legal Continuando aqui A gente vem para a parte da suspensão Ela vem com a suspensão Manitou Machete Né Eu gosto bastante das suspensões Manitou Devido ao funcionamento dela Eu acho a suspensão Manitou Mais macia do que as outras marcas E devido ao crown dela ser atrás Né Essa parte aqui já Ser Atrás Que na hora que o pneu está rodando E joga barro aqui Ele não acumula como as outras suspensões Aqui na parte da frente Ele o barro pega aqui E acaba escorrendo E não dá aqueles Tanto aquele problema De travar a roda dianteira Com barro Então suspensão Manitou Gosto bastante da linha da suspensão Manitou Outra questão da Manitou É a questão de Manutenção hoje Devido ser distribuído pela Izapa Como vocês sabem A Izapa é o maior importador A nível nacional De peças de bike A Izapa também tem Toda a parte de peças Sobressalente da Manitou E também Para quem compra a Manitou E compra a Izapa Ela dá o curso Para as lojas No caso Ela dá o curso gratuito Né Da suspensão Então isso facilita Que qualquer loja Hoje a nível Brasil Pode ir lá E fazer o curso Lá em São Paulo Da Manitou Então hoje tem muito Centro técnico Manitou E hoje creio eu Que é a suspensão Mais fácil De fazer manutenção De você achar Quem faz essa manutenção Dentro do Brasil É a suspensão Manitou E já com a travinha Em cima Como vocês já viram Né Então tem muita gente Que gosta dessa trava em cima Muitas marcas Não usam trava em cima Né Usa só a trava embaixo Porém hoje Ela tem essa característica De quase todas as bikes dela Ela colocar a trava Já em cima No guidão Então continuando pessoal Componentes aqui Guidão Mesa E canote ITM Né Canotezinho interessante O selinho Como já era de se esperar O Celi San Marco Né O modelinho era E Vamos lá Para o final da bike Que é O que Me chamou a atenção Nessa bike Que é esse novo quadro Né O quadro 7.6 O 7.5 Tá vindo já Nesse quadro novo Então A 7.5 Desse ano Mudou o quadro E se eu não me engano A 7.4 Também vai vir Com esse mesmo quadro Então vamos lá Para a parte do quadro É Primeiro ponto Que me chamou a atenção Quando eu vi Essa bike Foi O City Tube Né Então o tubo Aqui do selinho Por que o City Tube? Porque a hora que chega Aqui embaixo Ele faz esse sistema De pirâmide Né Então ele fica Mais largo ali embaixo Se vocês repararem Né Então isso aqui Serve Algumas marcas Já usam Né Então se eu não me engano Eu vi isso aqui Numa bike da Canon dele Alguma coisa assim Esse triângulo Embaixo serve Para dar mais rigidez No movimento central Ou seja Para a bike Não trabalhar Tanto aqui Ele dá Bem mais rigidez Isso também Deu um acabamento Melhor Para a parte traseira Da bike Né Então aqui Ele ficou mais O fluxo de barro Digamos assim Ficou melhor Né É Outro ponto Que eu achei interessante Que eu não gostava Do quadro antigo Era essa traseira Né Eu achava ela Muito rústica E tal Essa nova Eles já deram Um acabamento Bem mais interessante Na parte traseira Aqui Então ela ficou Bem mais legal Essa realmente É bust Né A largura Aqui do Da roda traseira É bust Né Então Se a gente olhar Ali no cubo Vocês vão ver Que tem um Bzinho Ali Que é de bust Cubo 8100 Esse é o modelo FHM 8110B Né Que é o modelinho Bust Outro ponto Que eles melhoraram Foi o sistema De blocagem Aqui Né Da parte De trava Da roda O modelo antigo Esse sisteminha Ele deixava um pouco A desejar Na hora de você tirar A roda Colocar a roda Ele ficava um pouco Embaçado Esse já Modelo novo Já ficou muito mais fácil Muito mais prático Para você tirar E encaixar a roda Inclusive Mudou também A blocagenzinha Aqui do outro lado Né Então Isso foi um dos pontos Que eu gostei Como eu falei Aqui do outro lado Também a balança Mudou Né Essa balancinha Que mudou Ficou com acabamento Muito Muito melhor E também mudou O sistema Do movimento central Pessoal Esse é aquele movimento central Pressfit Que ele vai encaixado Direto no quadro Pessoalmente Não sou muito fã Desse movimento central Eu acho que ele tem Tendência a entrar mais terra Entrar mais barro Porém Reduz bastante o peso Do sistema Aqui atrás Esse é o movimento central BBMT500PA Da Shimano Né Então o movimento central Que vem aqui Também é o Shimano Esse dianteiro já Há um bom tempo É bust Né Esse dianteiro bust Enfim pessoal Essa é a nova Oji 7.6 Né Então é uma bike Que eu achei Que ficou uma Bike muito interessante Das bikes nacionais De alumínio É uma das melhores Ou se não A melhor Claro Cada um tem A sua opinião Aí E eu sou muito fã Do Shimano Né Principalmente pela questão Da troca de marcha Ser uma troca de marcha Que suporta A gancheira Que tá torta Sem problemas Maiores na troca Então eu acho Que essa bike Foi um grande acerto Da Oji Né Uma bicicleta assim Que veio com Custo benefício Muito interessante Então galera Esse é mais um review Nosso aqui do canal Oji 7.6 Qualquer dúvida Deixa nos comentários Manda lá No nosso Instagram Que na medida do possível A gente tenta responder A vocês Tá vindo bastante mensagem Mas a gente vai tentar Responder a todo mundo Aí Uma bike Muito massa Gostei bastante Espero que você tenha gostado Também Se já gostou Já deixa o like No vídeo Se você não é inscrito No canal Tá chegando agora Tem bastante informação Aí no nosso canal Já dá uma olhada Aí nos vídeos Do canal Tem bastante coisa legal É Se inscreva também No canal Valeu pessoal Por assistir Muito obrigado E Até mais Tchau